Por que esse rapazinho, cara, que tá aqui do nosso lado, aqui eu encontrei ele, encontramos ele, eu e Junior Belo No Samba da Feira, lá do meu parceiro Lau E aonde eu encontro o Cadinho, eu simplesmente abraço e beijo ele, cara Porque é uma pessoa que dispensa comentários Eu não tenho adjetivos que possam falar o que significa esse cara pra nós aqui, pra gauchada inteira E é com muito respeito, muito carinho e admiração Eu tava aqui falando anteriormente, aqui fora do ar, aqui, que hoje é ter Cadinho Inclusive o pessoal de gravata aí, que já tá aqui, ligadinha com a gente Cadê o homem, diz ela E chegou aqui, cara, Bianca Jardim diretamente gravada aí, querendo saber cadê o homem E o homem tá aqui, o homem tá na casa, cara, alô Cadinho E aí, como é que tá? Tudo certo? Prazer estar aqui na metrô, com vocês, família Não tem erro, gosto de estar aqui, né, gosto de ser polêmico com o Junior, sempre Ô Cadinho, deixa eu discutir relação, posso discutir relação? O que aconteceu que tu sumiu daqui da rádio, cara? Foi a toalha molhada que a gente deixou em cima da cama? Foi a tampa do vaso que ficou levantada? Tá morando na praia, né? Fui morar na praia durante a pandemia, eu morrei em Capona Canoa, durante uns dois anos e meio Daí fiquei lá, não podia estar toda hora aí, saca? Daí depois fui morar no Rio Saí de Capão e fui morar no Rio, aí fiquei lá, acho que quatro meses, três meses no Rio Aí o Nardes me trouxe de volta Falando que, falando, mas depois, né, lá no Rio a gente tem que começar de novo, né? E aí o Nardes falou assim pra mim, Cadinho, volta pra gente ter rei, que aqui tá foda pra ti Bora que o troço tá bombando pra tu, mano Aí voltei, aí fiquei, tô aqui, moro em Porto Alegre de novo Por isso que eu não vinha mais seguindo Ah, entendi Eu lembro de ti na praia, mas eu não sabia que tu tinha ficado esse período todo extenso Que pra nós aqui, como a rádio, a gente acaba tendo uma vida, uma correria tão absurda Que eu não consigo me ligar nas datas tudo certinho, mas essa passagem no Rio também não tinha nem noção É, cara, eu fui lá, fui lá fazer umas coisas lá, ver como é que é o cenário e tudo mais Não curti, né? Não curti morar lá, fui com a família toda Eu não curti muito, sim, saca? Eu não curti muito por causa do caminho que tem que se fazer e tal É muita concorrência e tal, etc, né? O Nardes me deu o gatilho pra mim voltar pra cá, né? A gente é muito amigo, ele foi loucadinho, a gente já teve aí A gente voltou pra cá Volta pra gente ter rei, irmão E como assim rei? Não, tá bombando aí, rapaz, tá bombando, pô E aí eu fui saber que as coisas... me lembrei que as músicas que hoje são conhecidas na boca da galera Eu levei 4, 5 anos pra botar na cabeça da galera, né? Hoje tem internet que facilita, não precisa ficar cantando em show isso Mas, tipo, demora também, né? Demora até os filhos das pessoas conhecerem Saber que não é mais uma coisa só de gente mais velha Que as músicas tocam todo mundo também, em geral Até bebê, eu canto com meus filhos, meus filhos nasceram, eu canto pra ele, tem filho de 2 anos Então funciona também, o negócio é tocar pro ser humano, velho Não é pra idade que ele tem Então é isso, mano, daí eu tô aí Que legal, cara Peguem papel e caneta que hoje vai ter aula aqui, cara Antes de mais nada, Cadinho Já que tu tá por aqui E o Júnior Abel já tá com a mão engatilhada Bora de música? Bora, 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 bora Que bom que o nosso amor Firmou Quais dificuldades que o mundo atravessou Só quero bons momentos contigo E viver esse amor eu vou Foi bom te conhecer Dividir o meu prazer com você Deixar acontecer Deixar acontecer Só pra ver Sempre o teu sorriso Tão lindo Que bom estou sentindo Todo o seu calor me trouxe Teu corpo ao meio Sempre vai ter Comigo Sonho Mais bonito Eu não me canso de dizer Amo você Nova metrô Nova metrô E aí, cara Cadinho no estúdio da rádio Nova metrô, cara Que coisa boa te ter aqui junto com a gente, Cadinho Eu também, cara Também É muito bom ter aqui É bom estar aqui sempre Porque a metrô é uma coisa de... esse nome metrô, né? Apesar de ser nova hoje É uma coisa que me toca faz anos, né? E quem começou isso aí, essa coisa de pegar... de... as bandas daqui foram pioneiras foi Senzala, né? Senzala, principalmente Senzala Foi pioneiro na questão da metrô Eu me lembro quando os estúdios lá da época da Raízes O Carlos Vidal chegou e nos chamou e falou Cara, vai acontecer uma coisa aqui nesse terreno Assim, cara, não tinha nada Assim, assim, aqui vai ser o estúdio, aqui vai ser não sei o que Eu falei, pô, que massa, velho E meu pai Aí tipo assim, pô, legal, legal, legal Quando vê não deu, que pum O negócio virou uma TV, virou uma rádio, virou uma festa, virou tudo Começou a ganhar dinheiro com as paradas Porque os caras de fora, os gravadores de fora botavam dinheiro na rádio A gente não tinha espaço na rádio Aí começaram a nos dar espaço a partir das 5h às 6h da manhã E ali estourou até a próxima Das 5h às 6h da manhã Era o único, todo mundo se ligava, né? Puf, 5h às 6h O Vanderlei, que era o programador, ele falava Pô, cara, por que dá 5h às 6h, cara? Ah, que merda, pô É a hora que a galera sabe trabalhar E escuta a rádio, o cara te liga O cara era esperente, né, meu? Não é que estourou o bagulho, então Que aula, cara Eu tava falando aqui anteriormente aqui Eu juro, eu tava aqui com mais um grande artista também por aqui E a gente tava falando sobre isso, né? Sobre o pessoal que vem aqui e conta um pouco da metrô Sabe, sobre a... O Gana, recentemente O Gana veio aqui e falou também sobre a metrô E é dia de sentar e... E eu tô falando isso pro Júnior faz um tempo já Então, pra nossa audiência, né, cara? A gente fala muito sobre o legado aqui, Cadinho E sobre o legado que... Tu chega a ter noção do tamanho que tu tem, cara? O que tu representa pra nós, cara? Eu não sou modesto, tá ligado? Eu sei exatamente o que tu tá falando hoje Eu sei Eu não sou nem um pouco modesto, tá ligado? Eu sempre fui fruto do trabalho, cara Muito, cara Não é pouco Então, tipo, eu sei o que tu tá falando Eu sei o que as pessoas falam pra mim E eu quero dar mais valor pra isso Trabalhar mais Pra não perder isso, entendeu? Cada vez aumentar Essa é a parada Porque hoje eu sei o que eu vim fazer na face da terra É isso aí Sei o que eu sou hoje, entendeu? Antes eu não sabia muito bem Até o cara chegar num ponto, assim, de... Né? É, que não Acho que não, cara Acho que tu tá... Não, é isso aí mesmo, mano Agora eu vejo o que eu fiz lá atrás Pra chegar e falar isso pra mim Opa, meu Só agradeço, meu Meu, é muita... É literalmente comer grama, né? Que era o que aconteceu Cara, e é interessante, tipo Muita gente falar Que, ah, do swing Tem um mercado do swing Não sei o que Cara, eu não sou de mercado nenhum Eu sou do mercado do samba Aqui do Rio Grande do Sul Entendeu? Eu não tenho rótulo nenhum Meu rótulo é o samba, né? Samba já era Então, o que acontece, cara? Eu vou... Hoje em dia eu tô gostando de aparecer Eu falei pra ti lá no pagode Eu gosto de aparecer no pagode dos caras Sem eles me chamarem Tá ligado? Até quando eu vejo Tô lá no samba dos caras Fui no Pata de Urso lá depois Sabe, quando eu vejo Os caras chegam Não tem como Tipo, ah, o cara veio Vim te curtir Vim curtir mesmo Pata de Urso Uma baita de uma bola Não tinha visto ao vivo ainda Tá ligado? Então, tipo Saca, daí cheguei Pô, cara Os caras me chamaram pra cantar Vários caras Então, tipo assim Eu tô em todos os pagodes Todo mundo me dá reconhecimento E nem os caras Ah, os caras não reconhecem Muito isso Não, eu Não posso reclamar disso Porque no lugar que eu vou Os caras estão ali Os caras são parceria de música Eu só procuro somado Nas canjas Nos negócios, né? Por isso que eu te falo Eu tenho consciência Desses caras Porque esses caras Eles são muito Eles são mais Tipo assim É mais Ah, cara Quem é esse cara aí? Quem é não sei o que Tá ligado? Certo, os caras do meu segmento Que é o swing, entendeu? Eu não Já chego ali Já pego meu gelinho Vou curtir os caras, velho Tá ligado? Então os caras me chamam E eu faço amizade com os caras Pronto, meu Pronto É assim que eu fiquei Com essa fama aí De ser um cara referência Essas coisas assim Eu concordo com isso E acho legal, cara Acho legal Porque isso é uma parte boa Que eu posso mostrar Diante de mim Pra todo mundo, né, meu E tu Lá atrás, cara Eu sempre costumo dizer isso A gente Ainda mais o pessoal Que é de religião De matriz africana Assim como eu Que a gente fala Sobre cultuar a ancestralidade Sobre Sobre Saber dar valor A quem pavimentou, cara E vocês pavimentaram Toda a cena Pro Pata de Urso Estar hoje Pro Grupo Doce A Casa Estar tocando hoje Na cena de boa Mas sabe o que que acontecia, meu irmão? Posso falar rapidinho? Mas, mano, o seu aqui é teu O microfone é teu Então o que acontece? Lá atrás, lá atrás Lá na metrô Lá na metrô Antiga metrô Tinha o Zezé Maravilha Não tinha? Tinha o Zezé Maravilha Então ele fala Cadinho Tá fazendo Ah, Zezé Tá fazendo nada em casa Dia de semana Show só Vem pra cá pra rádio Eu ia pra rádio com o violão Ficava ele a noite toda Tocando e chamando a galera Então, tipo assim O Zezé é demais Então, depois de um tempo A gente começava a receber Janta Pizza A gente fazia tudo Eu ia pra rádio E eu falava Zezé O Zezé fechou O que vai ser a nossa noite Aí quando vem A galera começou A ir pro estúdio Só que tava ali na volta, né Então o que acontece, meu Desde lá Aí o Zezé chegou assim Cadinho Eu andava muito Ô meu Eu andava muito com o Zezé Então o que acontece Cadinho Vamos lá na rádio Cidade que eu vou te apresentar Uns caras Daí era o Maury Grando O Andréano Moraes Ô meu O Zezé bateu na palma Ô Maury Aquele jeito dele Esse aqui é o Cadinho O Maury Grando Gordo Barbuda Beleza Tu é bom, cara Aí começou a tocar aquela música Do Tudo faz lembrar você agora Foi o Zezé Que levou lá Irmão Tá ligado Os caras da banda Não faziam isso Entendeu Não faziam isso Teve um show Swing da cidade Do André Araújo No gigantinho Pra 18 mil pessoas A gente chegou Num show de bagé Eu botava o pé pra fora A galera gritava Então tipo Pra me falar do pé Porque é verdade Então tipo Eu desci do ônibus O Maury Grando E o Andréano Moraes Tavam na porta Acredita que todos O Senzala Menos eu Pra cumprimentar os caras Tá ligado? Eu tenho certeza Que a galera do mercado Sem ser os que são Mas do mercado do swing Eu tenho certeza Que poucas pessoas conhecem Esses caras E esses caras fizeram A história da junção Junto com o Ciativa Aí que mudou tudo Socorro? Aí que mudou tudo Aí que mudou toda a parada Aí quando vê Por que eu tô no meio do samba? Porque o Calbi É meu pai da noite Calbi Me levar pra tudo Me levar pra Adelaides Me levar pra tudo Que era tipo de samba Na Restinga No Celso Calbi, cara Nós tiramos o Jorginho Que o irmão dele de casa Só tocava samba Além do Curso Sombra Não, falei Ô Jorginho, vem Marcelo, irmão dele Que é porra Então, meu A gente fez toda essa junção Com o Nova Era Que era o Samba Tril O Corelho O Paulista Banda do Ronaldinho Gaúcho Com a parada do Ciativa A gente juntou tudo isso, meu irmão Isso daí só foi crescendo Cadinho Deixa eu pegar Eu confesso pra ti Que Antes eu vou ler aqui As mensagens aqui Mas eu sou filho de algum Eu gosto de trabalhar Com a verdade Daqui a pouco a gente vai entrar Nesse assunto bem polêmico Foi bom tu levantar essa lebre aí Mandar um abraço pra Lívia Eu queria que tu mandasse Um abraço pra Lívia Soares Que tá ligada com a gente Na Zona Norte Ligada com a gente Na programação Bora Lívia Super beijo Cris Bart Junto com a irmã dela Que estão aqui desde cedo Também queria que tu mandasse Principalmente Pra Bianca Jardim Lá da Lá de gravata aí Que também tá aqui Beijão Beijão Bianca Beijão Bianca Beijão Bianca O que mais? Cris Bart Tamo junto O Yuri Silva Esqueça tudo Tem Olha aí Não sei se você ouviu falar No Meninim Começou agora há pouco tempo Também aí No mundo do samba Chamado Peção Eu me esqueci de mostrar Nossa foto Seu safado Tá ligado Aqui com a gente Na programação Nossa Charmes Deixa eu trazer uma Galera meu Uma galera Conheço essa galera toda nova A gente é tudo amigo Tudo amigo Que demais Olha só Cadinho Eu quando comecei a sair Eu já peguei O Evolução Quando era na Zen Mas vocês chegaram A pegar o Evolução Eu vou fazer 42 Sexta-feira Mas a Evolução Começou na Ipiranga Tá E tipo Quando No auge de tudo Quando tinha Vocês faziam uma turnê Começava aqui na Evolução Terminava Sei lá Manara Eu como apreciador De samba e pagode Eu Como eu sou muito alto Eu sempre quis ser anão Eu ficava escondidinho Perto do bar Tomando meu gelinho Claro E observava muito O pessoal no palco Eu sempre fui de humanas E eu sempre Cara Via Uma parada De uma banda Cantar a música De outra banda Se vocês se amavam Se não se amavam Eu não sei mano Mas isso que tu tá trazendo agora Eu via muito latente Isso tu te dizendo Meados de 2000 Eu sei Eu sei Eu sei Enfim Não é que cantava Tipo assim Era um reconhecimento De que aquela banda Tinha um pouco Tinha Tinha mais audiência Que a outra Então a pessoa Cantava a música Daquela banda Que tinha mais audiência Pra pegar a audiência Junto daquela banda Só que automaticamente Como eu Sou a favor disso Eu cantava a música Das bandas também Entendeu Não quero saber Se a banda começou Ontem Começou agora Quero saber Se tá na boca da galera Tô cantando É assim E era mais Músicas nossas Propriamente Do que fora do estado Do Rio Grande do Sul Pra poder fechar Músicas nossas Aqui né Tudo mais Né Então tipo Músicas do Lucas Sedução Do Gana Dorinho O Setiva Diversas Meu pai era produtor Do Setiva De arranjo O pai era produtor De várias bandas Que loucura Não sabia disso É meu pai Que era o comandante Do mercado Na parada Só que ele morreu Ele fez o CD Do Segmentários Fez os arranjos Do Gana Fez os arranjos Do Setiva Era o cara Que fazia os arranjos Do Medina Do Paulão Meu pai Era fazer essas paradas Tudo Então tipo Ele é um grande Marco E é que nem o Leandro Lalef Na sua produção Meu pai era na música Então era isso Cara e sabe O que eu percebo Hoje E é uma parada Que eu prego Muito aqui Com o Junior Porque aí Eu entrei no 4.0 E ficou Zezinho Paz Amor Cara e eu sempre Digo isso Eu não vejo Essa parada Hoje no mercado Gaúcho Não vê Porque eu Não tava aqui Agora eu voltei Pra cá Rapaz Então é o seguinte Já fui lá No Pata de Urso Já fui no Piração Já fui no Lau Então acho que vai sair O que disso aí Que demais Saca Porque tipo assim No momento que eu cheguei Lá no Lau Lá nos Guris Fui lá Fazia a parada Lá com eles Lá sem pretensão Nenhuma Tá ligado O André O DJ Bota até a próxima Eu vi isso Cara e a galera Começou a cantar Eu comecei a rir Assim vai que eu fudei Eu vi isso Eu pensei Pô é isso cara É isso É isso que eu queria Ouvir músicas de outras bandas Sendo executadas assim E ouvindo assim Bando é só a galera Cantando músicas de outras bandas Então Ô meu Eu acho que eu voltei Meio Pra fazer essa parada Entendeu Fazer essa junção Porque eu vejo A galera muito desunida É cara Eu vou unir todo mundo Tá ligado Porque eu me dou com todos Eu me dou com todos Eu me dou com o Swinga Brasil Eu me dou com o Cassius Nunes E banda É só falar Ô meu Eu tô afeito de fazer uma parada Vamos fazer uma parada Vamos botar uma música aí E tal Vamos fazer assim Na moral Na moral Ô Pata de Urso Vamos cantar um Preta O que vocês acham Botar no mercado de vocês Também essa música aí Sabe Então eu vou começar A falar com os caras Vou começar a falar com os caras Vou fazer as junções Fazer as paradas Sabe Porque é assim que a gente fez lá atrás É assim que eu aprendi Então eu tô tentando Trazer de volta É isso Ah então eu peguei A tua missão Porque mano Não é que Não estou sendo polêmico E não tô aqui levantando Que a banda A Não se dá com a banda B Cara Mas quem viveu a parada Quem tem 40 Tem muita propriedade Pra poder falar sobre isso Sabe como é que era E E a gente É uma pergunta que a gente faz aqui Sempre no off Com Com o pessoal aqui Nossa Ou pessoal do estado Ou fora do estado Qual foi o último sucesso De um grupo do Rio Grande do Sul Que bateu Sabe É verdade E aí tinha muita força E aí tinha muita força Da rádio metropolitana Obviamente Mas isso o Junior Trazendo Não mano Mas tinha uma FM Mas eu tinha a rua Não que obviamente Que eu estivesse todos os finais de semana Mas eu tinha a rua E eu sei como é que era a parada Se o Cadinho Se dava com Com o pessoal do Sei lá Com a banda do Doce a Casa Não me interessa Mas eu via Essa entrega ali Cara Claro E tu fazia Que indiretamente Por mais que a banda Doce a Casa Estivesse no hype O Cadinho cantava E vinha todo mundo Então dava Uma 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 parada De tipo Porra mano O pagode gaúcho é foda Ô meu É que tu Eu começo a perceber De um tempo Que tipo assim Do que eu cantar As pessoas vão cantar Então o que que tá acontecendo Tem que aproveitar isso E promover O que a gente tem de melhor Aqui no nosso mercado Entendeu É isso véi Se o Pata de Urso Lançar uma música Qual é que eu vou cantar A Operação Já cantei várias Diversas vezes A música do Já cantei várias vezes Tá ligado Eles cantam Minha música várias vezes E eu fui ver Dependendo do repertório Do Pata de Urso Lá a última música Até a próxima Isso nunca ia acontecer Se eu Saca Se não tivesse Uma repercussão Na galera Pô Quando eu vi Clorio Fiquei Pô Que legal galera Os Piração Sempre canta Sabe O Lá o Lá O Lá é meu irmão Meu O Lá é meu irmão É só quando a gente é tão irmão Que a gente se esquece Um do outro É isso Só que agora Eu fiz ele me Na parte de mim É o meu irmão Eu quero Minha música É Agora É o negócio No ouvido dele Eu sei que tu dá bifa Nos caras No pé de vela Mas não é brincadeira Mas sabe Vamos lançar uma música Vamos fazer uma parada A gente tem diversos compositores O Rogério Interra Que é um cara bom Que fez Você vai ver Sabe Junto com os guris Nades Eu A gente tem muito Que aproveitar aqui Tá ligado A gente tem muito Que aproveitar aqui O que é fazer Com os caras De outros Sei lá É livre O Brasil é imenso Então tipo A gente tem isso aí Eu quero preservar A parada De sempre poder Uma banda Que tenha sucesso Fazer a sua música autoral Que aí me fortalece Fortalece eles Fortalece todo mundo E a galera A galera A galera que não tem A música autoral Assim de verdade Tem até Tem a fama Mas o meu O dia Eu falo pra todo mundo Que não tem sua música autoral E tem sucesso tocando O dia que tu tiver A tua música autoral Mano Tu vai me agradecer Vai me agradecer Porque a Porque tipo assim O impacto Que tu tem Com as pessoas Cantando a tua música É muito diferente Do que tu tá fazendo Qualquer tipo de arranjo Seja ele o melhor que for Com uma música Que seja lá De uma outra banda Qualquer Entendeu Ô meu É muito massa É muito massa É isso que eu Isso que eu quero trazer Saca Confira no teu talento Porque tipo assim Cara eu não sou rico Eu sou rico de talento Entendeu Então o que acontece Mas tipo Quando a música É isso que acontece Que ele tá falando pra mim Saca É isso que acontece Cadinho Deixa eu pegar um ganchinho Já aproveitando E falando isso Tocou por todos Os quatro cantos Do Rio Grande do Sul Obviamente Não quero nem falar Sobre Quanto tempo Já pavimentando Esse solo Essa terra verde E a pergunta Que eu te faço Agora Cadinho Com uma maturidade Pai de De quatro filhos O que que é o sucesso Pro Cadinho Duas meninas Quatro meninas Duas meninas Quatro meninas Estão fora Estão fora O que que é o sucesso Pro Cadinho Hoje em dia O sucesso pra mim É estar aqui vivo Hoje né cara É difícil estar aqui né O sucesso é a caminhada O sucesso é a caminhada Não é Televisão Não é O sucesso é a caminhada Que tu faz É a caminhada O que importa é a caminhada É a caminhada Pra estar aqui hoje Vivo aqui Com saúde Não cortei um dedo Tá tudo certo Tá de nada Entendeu Isso pra mim é sucesso Sabe Tá vivendo da parada Que eu vivo Que as pessoas fazem eu viver São as pessoas né meu São você É a galera que faz o cara Viver disso né E é difícil Eu tô falando De repente De tudo isso aí Eu acho que eu sou Dez ou cinco por cento Sabe Que vivo Total da música Aqui do mercado Aqui do Rio Grande do Sul Tá ligado Não faço mais nada Só vivo da música Então o que acontece Isso é o sucesso mano É não duvidar Da caminhada Que Deus colocou na terra É não duvidar Mesmo que quando tá Na pandemia Vai lá Eu não vou ensinar Como é que é né Mas tipo assim Porque eu vou ficar Um tempão aqui Mas tipo É a caminhada De tu passar Passar Fazer as pessoas Aprenderem a tua música Ter tempo Ter paciência Aí depois tu virar Um adolescente Tu virar Vinte e cinco anos Um jovem E passar por várias fases Ali e tudo mais Até tu chegar aqui Nesse dia Que eu estou aqui Hoje eu paro aqui Sabendo que todo mundo Cantar as minhas músicas Cantar tudo que eu fiz Aí cara Sabe Aí isso pra mim É um sucesso mano Tá ligado Isso pra mim é um sucesso Eu vi Indo pro Rio Que nós Os caras Temos sucesso deles Casualmente Eles tem uma emissora De TV lá Nós temos a metrô Nós temos também Que quer olhar Não olha Mas tem internet Pra nos Hoje então A coisa ficou Tudo normal Então tipo Pra mim o sucesso é isso É chegar nos dias de hoje Tocando Cantando E vivendo a música Como eu vivo Pra mim é isso Mas cara Que aula Aula hoje Com o seu Cadinho Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metrô Mandando um grande abraço Pra todo mundo Que tá ligado aí com a gente Na programação Tem mensagem Aqui do meu parceiro Kojak Que mandou aqui Cadinho era cliente Da Da Pizzinha Na Cidade Baixa Cara simpático Onde é que vocês estão Onde é que vocês estão Sem falar no talento De todos Conhecemos Sucesso Preto Tá aí o Kojak Mandando pra ti E muita gente Que mandando mensagem Aqui pra ti Onde é que tá Pizzinha Sumiu Pizzinha Eu quero saber Depois eu quero marcar Contigo Com o Zezé Porque esses programas Depois da minha noite Com comida Eu e o Zezé Tá louco Eu e o Zezé Vocês ficam rindo Eu não recebo nem bala Aqui no estúdio Da Rádio Já quero Tá louco O Zezé É motivo Ele botava uma música De fundo Era eu a música De fundo Gente Nós estamos aqui Hoje Cantando Eu comunicando Pra vocês Falando de amor Só que a gente Não tem Alguém que traga Um lanche pra nós Ele era muito Ele é bravo Ele é bravo Chegava todo mundo Com lanche lá Entendeu? Muito massa Ele é bravo Cadinho Vamos com mais uma Cadinho Cadinho aqui no estúdio Da Rádio 9 Metro 16 horas 3 minutos Lembra de boa Como é o nome da fininha? Ana Luísa Ana Luísa Pra você Lembra de boas palavras Que falou Mentiras que sempre me contou Você nasce no setembro Pena terminou Agora vou em busca de outro amor Ninguém que me dê um valor Vai ser de do jeito que sou E você aparecer de novo Me enlouquecendo Dizendo que nunca me esquecer Vai me deixar em paz Eu tô feliz Aqui no meu lugar Pra você me ter Tem que mudar Vida Vem cuida que vem do meu coração Do meu coração Do meu coração Vida Vem cuida que vem do meu coração Do meu coração Do meu coração Ó, desafinou o violão Tá aí Vou me malhar, músicos Desafinou Tá aí, tá aí Querido Desde que depois a gente fala com o Thomas lá Que o Thomas que tá sempre ligado aí com a gente aqui Tem uns que tem que bloquear Mandar um grande abraço pra todo mundo Que tá ligado aí com a gente Na programação da Rádio 9 Metro E eu tenho uma curiosidade Pra te fazer, Cadim Porque a gente trabalha sempre com a questão de empatia Se colocando Se pondo No lugar, né Da pessoa Dá pra dizer que foi um período sabático Obviamente que todo mundo E os artistas Assim como tu Que vivem da maneira do Cadinho Aproveitaram a questão da pandemia Pra poder pensar fora da caixa E a saída pro Rio de Janeiro também Deve ter sido também De muito aprendizado Veio música nova nessa parada Como é que tá a questão da conversão? Ô, meu, é... Não, não É, veio uma música nova, sim Mas é que, tipo assim É, tudo depende da fase Tu não pode pegar e errar, né Bah, eu tô com 45, né Tu não pode pegar e dar uma errada, entendeu Então são os momentos da vida Que tu tem que fazer Tipo uma música Que tipo, pá, beleza Então o que que eu fiz? Cara, eu vou fazer o lado B do Senzala Entendeu? Eu vou fazer o lado B Enquanto isso Eu vou criando umas músicas novas Mais pra frente Só que como é que eu vou fazer Esse lado B? Eu vou gravar uma música por vez, cara Vou gravar uma música Senzala tem lado B Porque tudo, meu, até Sei lá, cara Eu acho que Tô, Tô, do Senzala Foi sucesso de cabo a rabo Tem o lado B? Tem o lado B da parada Tipo assim Que são umas músicas Que são estouradas Fora daqui de Porto Alegre Tipo a música que eu gravei Com o Centro de Clima Pra que a solidão? Essa música não foi gravada ao vivo Tem a preta do Calbi Vem, minha preta Obrigado Chega mais perto, sabe? Tem aquela também Ah, essa aí é Ah, essa aí é Saca, tem várias músicas Essa aí é Pro cara zerar os cantões Você é o nosso amor O nosso amor A noite que eu gravei com o Serginho Não sei porquê Que tu ficou assim Sabe? Tem várias músicas Tipo, tem uma outra também Tipo, tá na hora Me ama Antes que cê esqueça Sabe? Vai, salve Jorge Guerreiro de tantas batalhas Com a sua força Meus inimigos nunca me alcançarão Tem essa música também Praça Jorge De ser protetor das mãos Que com seu cavalo branco Abro meus caminhos Pra eu poder Sabe? Então tem Gosto de você Tem várias músicas Que era a rua, né? Era mais a rua do Senzala Era mais a rua, sim Mais a rua do Senzala Mas só que em outros lugares São muito conhecidos Caramba Tudo faz lembrar Você agora Quero regravar Quero regravar com o Gana também Agora, PEC Sabe? Então são músicas, tipo Eu quero regravar elas, né? E é um lado B da banda, né? É um lado B Então eu vou gravando Vou gravando E vou lançando Vou gravando Vou lançando Porque o mercado hoje Tá mais rápido, né? Então não adianta gravar Várias músicas E nenhumas Tipo, não gravar Vou trabalhar ouro Vamos lá E eu vou gravar com gente Que é do mercado, né? Com galera Os estúdios das pessoas São do mercado, né? Pra valorizar mais Sabe? Então, tipo Essa é a parada Vou gravar umas coisas assim Mas não novas, né? Eu tenho músicas novas Mas, tipo Eu tenho que ter tempo Pra lançar elas, né? Tempo Ó, música nova Tem que ter mais uma Arrumpagem legal Mas, por enquanto Eu vou fazer as que já Estão na boca da galera No estado inteiro Só que aqui em Porto Alegre Só tem aquelas Que todo mundo conhece E eu vou botar mais algumas Gente, tu veio Tu veio muito em cima Essa semana Acho que foi ontem Ontem, ontem Ontem Veio o Indinho do 22 Minutos Que tá morando aqui em Porto Alegre E ele tava falando Exatamente sobre isso, cara O cara tem uma cacetada De música Ele falou, mano O pessoal tá muito acelerado E uma parada Que o Júnior falou também Que eu não tinha me ligado Que a gente tá muito No 1.5 do WhatsApp E ele falou Que não tem que ter Essa pressa, cara Porque, meu A música E a música de vocês Tem uma parada Uma coincidência Que a música de vocês É contemporânea Não é uma música Que ficou ali Ficou perecível Não, é uma música Contemporânea Todas as músicas Não tem uma Acontece o seguinte, cara Que o negrinho Tem que ter paciência, velho Tá ligado? O bagulho não é funk, mano Não é funk Então, tipo assim Bah, meu Aí, tá Quer lançar rapidinho Ô, meu A pessoa Como é que eles falam, né Os velhos falam, né Os velhos apressados E comem cru, né Exatamente Então, as pessoas Estão comendo cru as músicas Estão esquecendo Nem ver Eu vejo o cara Eu vejo muito o cara Gravei com Com o fulano Lá, gastei tanto Sei lá Seja lá quem for, velho O Brasil inteiro Tá, e aí Quem é que conhece A tua música? Tu e a tua banda? Porque Eu sei É mais fácil cantar, né É mais fácil cantar essa música, né Porque é É difícil É, ô meu Sabe o que eu acho que falta? Eu sou o pior cara dentro de casa Eu sou o cara que mais dou trabalho dentro de casa Porque eu não sei fazer aquelas porra lá, velho Tá ligado? Eu faço tudo mal Sabe? Eu acho que é o seguinte, meu Eu acho que é muita Eu sou preguiçoso em casa E eu vejo que a galera é preguiçoso com a sua música, entendeu? Ah, velho Porque não apresenta a tua música ali, cara Não apresenta a tua música Ah, porque a música da A música do 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 Pérex é mais fácil Pô, mas ele ralou pra cantar essa música Pra chegar em ti Agora pra tu cantar Pô, faz esse trabalho por ti também Entendeu? Então, tipo Cara, eu tô Eu tô Começando a cansar De fazer isso aí, saca? Entenda que é melhor tu ter a tua música Do que ficar Fazendo a ronde na música dos outros Sendo que tu não vai estourar com a música do cara Quando ele vier aqui As pessoas esqueceram a gente na hora Eu sei disso Abri show do Belo fazendo acústico E eu aqui Tá, a galera cantou Mas quando o Belo entrou, meu velho Que catinho que é Quero escutar o Belo aqui Cantando, entendeu Mandar um grande abraço pro pessoal Estou anotando tudo, meus queridos Vocês estão anotando toda essa aula O Catinho cantando Tá me dando até vontade de tomar um dano Não tem noção, eu que tô na frente dele Eu que tô desesperado E... Manda um abraço aí pro Paulo César Fonseca Ligado com a gente na programação Um abraço Zé, sempre que posso Estou ligado no programa, tem como o Catinho cantar Som na sala Manda um abraço aqui pra São Léo São Léo Eu gosto muito de São Léo Pordo Tem uma galera muito massa em São Léo Eu gosto demais, cara Demais Eu queria fazer um plim-plim Sobre umas coisas Cara, o Catinho é cheio de erros, tá ligado? Cheio Aconteceu muitas coisas Eu vim aí também falar dos meus erros Muitos erros eu fiz Muitas coisas eu fiz Muitas coisas eu fiz Mas só que o seguinte Resumindo todos esses erros As pessoas falam o que ouvem E não o que ouvem com H Ponto, velho Agora entendo o que quiser Saga? Saga, Gino Mas me diz uma coisa Tu é um ciborgue? Tu é robô? Não Não, mano, tu é humano A gente tá aqui pra isso, cara A gente tá aqui pra isso E... Sacou? É Não tem o que fazer Ponto, ponto Tem o que fazer Não tem o que fazer Só na sala, ele pediu Só na sala Não precisa usar atenção na sala Vai curtir agora Deixa de calar a boca Despeta ser moço Deixa de marcar Só cala a boca Cala a boca Deixa de reclamar Cala a boca Cala a boca Subir o dia vai voltar Yeah Oh, oh, oh Desce esse pelarinho Oh, oh, oh Passa de ser neguinho Neguinho, neguinho Vem aqui na bola Vote livro pra escola Pelo mundo novo Bailando nos arres O passado está na bola Do quilombo do somal Sei que a consciência nova Sem lamento do de frio Fio Samba de morro Baracão de zico Oh, oh Pedir socorro Pedir socorro Socorro Samba de morro Baracão de zico Pedir socorro 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 Tá aí, cara Cadinho no estúdio da Rádio 9 Metrô E a gente vai ter ele pra sempre Agora que ele está em Porto Alegre E outra coisa legal Eu falo sobre uma coisa muito interessante Que as pessoas perguntam Sobre o Grupo Senzala O Grupo Senzala sou eu É eu A gente está aqui na ativa Está o Si junto comigo Ah, existe outro Senzala Cara, existe eu Eu sou o Cadinho Senzala Essa marca é uma marca registrada Cadinho Senzala é registrada Então eu posso usar Cadinho Eu posso usar Senzala Eu posso usar conta com o que eu quiser Entendeu? E tipo assim Os arranjos são do meu pai Né? As músicas A maioria são minhas E as que não são minhas Que é sexta-feira Até a próxima Nossos Momentos Preta Era ela Eu tenho autorização Dos compositores Pra eu poder executar elas Seja lá como for Porque eu nunca fui Eu nunca deixei de De idolatrar esses compositores E Carolina também Eu vim dessa galera De compositores Cara CD, DVD Senzala há 40 anos É uma coisa Beleza Eu uso esse material Pra me divulgar Porque as músicas são minhas Arranha isso no meu pai Meu pai morreu Então o que acontece Hoje Que nem tem o Raça Negra Que tem o Luís Carlos Quando o Luís Carlos Passa assim Ah lá o Raça Negra Ah lá o Senzala O Senzala sou eu Então tipo assim Eu queria tirar essa dúvida Aqui na rádio Também E por onde eu passo Galera Tine da cabeça Outro tipo de coisa Que não seja eu O Senzala Ponto Mas se não me falha A memória Inclusive isso está registrado Chegou a deixar registrado Isso acho que uns dois Ou três Ou quatro anos atrás Inclusive Sobre essa informação Que chegou a colocar Inclusive nas redes Pois é cara Eu deixei nas redes Tipo Que eu tinha registrado Cadinho Senzala Eu pensei que já Tivesse tudo certo Não continua É as vezes os caras Tentam aí sabe Mas eu posso Eu posso te deixar claro Para o cara nem tentar mais Porque tipo assim Vai perder tempo Então tipo É que aconteceu umas coisas Os caras lá e tal Então nós vamos fazer um Senzala Não sei o que Tá beleza Querem fazer um Senzala Então tirem as minhas músicas Tirem as músicas Dos meus companheiros Compositores E os arranjos do meu pai Agora façam o Senzala Entendeu velho? Entendeu? Aí é uma banda Sem alma Sem música Sem compositor Sem ninguém Sabe por quê? Porque ali não tem pessoas Que fazem a coisa acontecer Porque quem fez acontecer Já morreu Que foi meu pai E o legado Ele deixou para mim Sabe? E eu não vou pegar E chegar Na casa de ninguém Abrir a geladeira Sem permissão Não faço isso Não tem nem como Eu não vou chegar aqui Tá negão Agora sai daí Que agora é eu Espera aí Não é que eu construí um tempo Não Não é que eu construí um tempo Não é que eu sou eu Não tem só me matando Tá ligado? E mesmo assim Me matando a música Vai continuar tocando Então o que acontece Cara Não adianta ser a outra pessoa Vai construir os teus Vai construir as tuas coisas Vai construir as tuas músicas Vai construir o teu império Vai construir as tuas paradas Mano Me larga demais Já fiz o que eu tinha que fazer Sabe? Agora segue Ou me acompanha E eu sou aberto Para me acompanhar Então tipo Eu sou um cara Que tem gente boa E gosto de estar com gente boa Né meu Né Então A parada de Cenzão Hoje sou eu Então vai ser lançada Uma parada Uma arte de divulgação Que eu estou vendo Com vários caras Profissionais da arte Que nós vamos fazer esse logo Essa nova fase da banda Comigo Nas publicações Entendeu? Sem zala E ponto É sobre isso né Se não ficou bem especificado Inclusive No registro Porque obviamente Quem conhece Cadinho Sabe que ele Não tem É letrado Inclusive Bem letrado Por sinal E isso pra mim Estava meu ponto final O Diego Eu vi ali Ficou agora né É a mesma coisa Que dirigir 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 um microfone Tu sem autorização Tu não pode fazer isso né Tu tem uma autorização né De alguém Tu tem uma autorização Seja lá Tem a minha carteirinha lá Tem a minha DRP De alguém Tá entendendo? Então é isso velho Então Bora trabalhar E ser feliz cara Cadinho Eu quero saber de uma coisa Como é que a gente Já começou Tu tá segurando O pessoal já pode te encontrar Na rua Como é que tá essa questão De Cadinho Cadinho tá mais agora Só por enquanto Nos absorvendo Por osmose O pagode De Porto Alegre Mas o pessoal Que quiser consumir Eu consumir dia 5 de outubro Vai ter um show Lá no Ipiranga Clube Do Senzala Né Os projetos O swing pra balançar Vai ter Vai ter E eu tô fazendo participações né Vou fazer participação No aniversário cabeça Olha só onde é que eu vou fazer Participação Que loucura Aniversário cabeça do Cavaco Né Vou tá lá nessa festa O CSEC Tá fazendo Produção Tudo mais O swing pra balançar Dia 5 de outubro E dia 19 Já vou pra fora Vou pra Rio Grande Então tipo A coisa Eu não gosto muito De fazer Tanto show seguido Porque senão enjoa Aí eu deixo aquele tempinho Tá ligado Não meu Vamos fazer show Bah mano Tem que dar um tempo Vai mais pra frente Aí dá resultado Entendeu E na rede ali Eu tô com É Senzala né meu É Senzala A rede social é Senzala Eu tenho meu Instagram Cadim Senzala Que eu fiz há pouco tempo Só tô curto Só tô seguindo O cara que eu conheço Tem gente que conhece Mais o cara né Mas tipo Sabe por quê Porque os caras falam Bah negou Tu não me dá moral Não sei Eu vou começar a seguir Aí comecei a seguir o fã Comecei a seguir Tu começa a ver Onde é que tu tá Ah tô no pagode Tô passando aí Tô indo aí Saca Então tipo Eu tenho um Instagram Do Senzala Né Que é administrado Por uma pessoa E eu tô aqui Com um bocadinho também Entendeu Mas eu não sou carreira solo Eu sou Senzala o tempo todo Sabe Senzala o tempo todo Senzala o tempo todo Ali é minha vida E é ali que eu fiquei É o DNA Tá certinho dentro do DNA Mandar um grande abraço Pra todo mundo Tem o Buiu aqui falando Zé Vou pedir mais uma choradinha Aqui pra São Léo Manda um abraço Pro meu filho Obviamente cara Alô Bruninho Filho aí do Buiu Que tá ligado aí Com a gente na programação Beijo aqui do papai Zé Né Que também é pai Eu já sou até avô E o Tio Cadinho Tá mandando abraço aí Tem o Lucas Bião aí Cara ligado com a gente Que Cadinho É time grande Tá aí cara Igual E tá aí ligado com a gente De programação Mandando abraço aí pra ti Claro mano Um abraço pra vocês cara Um abraço Cadinho Eu quero saber o seguinte Fala mano Já falamos ali dessa questão A gente precisa de Cadinhos Pelo menos uma vez por semana Dentro aqui da Rádio Trovo Metrô Eu tô dentro Então não perde tá Não perde essa conexão com a gente Incomoda o Júnior Uma vez por semana Porque é necessário Com certeza É extremamente necessário Pro segmento Inclusive pra essa questão De Fortalecer E não ficar com aquela história Só de tipo Aqui as costas do Cadinho Ah Padinho meu parceiro Obrigado viu Mano a gente precisa de mais Cadinhos Assim sabe O olho no olho E o papo reto cara Que eu acho que O momento que a gente for Mais olho no olho E papo reto No meio do segmento Tratando Com seriedade O nosso samba Com certeza A gente coloca a Cadinho Na presidência da república Saca Pô eu sei A gente precisa dessa união Eu sei disso E é isso que eu quero É isso que eu quero Porque isso aí só fortalece Só nos fortalece Eu quero fazer ainda Eu tô armando Te fazer um encontro Toda segunda-feira Com todo mundo Que demais Todo mundo Acho rascado Nós De repente eu vou ver um lugar Falei com vários Não falei só com a galera Pagode Falei com o Serginho Que é o meu brother Tu vê os caras São meus brothers Até hoje Serginho Carlos Vanessa Tem o Tonho Várias pessoas Marcel Salgueiro Que é o Tonho Várias galera E lá nós vamos ter o que? Nós vamos ter uma caixa bluetooth Carne E palavras Ninguém vai fazer som A galera se quiser nos ver Vai tá lá Vai pagar a igreja Sem celular Vai ter que tá lá Vai ter que tá lá Vai tá lá E o mapa E o mapa da festa Nós vamos mandar Sacou? Então é isso aí Não fazem a festa da música Chegou a nossa vez É sobre isso Cadinho Meu velho Eu nunca desejo sucesso Sabe? Pra ninguém que senta aqui No meu tamanho Independente do tamanho Do artista Porque eu acho que o sucesso É isso que tu falou É a caminhada É a caminhada Sabe? É tu sair com a cabeça Erguida pra rua Os caras te amando Ou não te amando Mas tu voltando pra casa Levando pão de cada dia Pro seu filho O cara tendo saúde Não tem preço Isso pra mim É sucesso Deixa eu te falar Sobre sucesso também Isso é uma coisa Que não tem preço Que eu vou te falar Tá ligado? Eu tava Cheguei aqui Cheguei sem carro Me reconstruindo todo Então eu Não vou falar exatamente Onde eu moro Mas onde eu moro Da minha casa Até a escola É perto Mas é uma caminhadinha Só que é uma avenida Muito principal Então eu saí com meus gêmeos E mais um de sete anos Eu saí caminhando Com eles Que eu não tinha carro E eu não queria Pá Meu Nunca faltou Uma carona Pra ir ou pra voltar Tem noção disso aí Cara É muito massa Isso aí Ó o que é de Pô Que eu tô indo hoje Vamos levar meus filhos lá Não entrei Vamos lá Então Aí tô voltando Na creche Fala Bora É vizinho Amigo É fã Cara Isso aí nunca faltou Então tipo Isso Isso também faz parte Do sucesso Isso é massa Isso é massa Meu E isso aí Obviamente que tu não deu grana pros caras Claro que não É sobre Mano Conexão É sobre pessoas Que a gente começou É sobre o jeito que eu sou Eu não sou um cara Tipo assim Ah Não Eu curto teu som Sério Qual a música tu mais curte Cara Fala pra mim Então tipo Vai indo Vai indo Isso é massa Isso é massa Mas Muito obrigado Meu Mandar um grande abraço Pra todo mundo Que teve ligado Essa entrevista vai ficar Depois Em todos os anais Vai ficar Instagram Youtube Até no Brasil Não vai estar se deixar Viu Queria que tu mandasse um abraço Pra Elenzinha Que tá falando aqui Que momento Tem o Pelegrini Aqui Cadinho Rei do balanço Vamos Pelegrini Como é o nome da Brasília Elenzinha 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 Mandrax do samba Tiago Mari Vamos lá Falar dia 5 de outubro 5 de outubro Lá no Ipiranguinha Lá em Ipiranga Não é Ipiranguinha em cima É no Ipiranga Então tipo Pô Vamos lá Não precisa ver Eu curti lá Falei uma ideia Chegou antes Só pra vocês me avisarem Ali no Instagram Ali já era Olha aí Tudo por conta do homem Pra vocês irem lá e conhecerem O mano Tá aí ligado também Esse cara Eu sou fã Cadinho Tem mais uma entrevista Vindo pela frente Mais do meu irmão Te agradeço Cara Tu tinha que ser multiplicado Cara Tu não sabe Pra mim Não Esquece o Zé O Zé da Rádio do Metrô O Zé CPF Cara Eu te agradeço tanto Tanto Valeu irmão Cara Tanto 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 em nome De cada gaúcho Valeu irmão Porque tipo Porra cara Sabe que Meu Eu chegava Coisa que tu não sabe A audiência sabe De vez em quando Alguns Mano Eu chegava A deixar minha quinzena Que eu ainda tenho Meu CLT Tá ligado Trabalho a 22 Que show Sabe que que é deixar uma quinzena Cara Pra poder ver o show De vocês beber E curtir Cara Então Meu Eu sou muito grato Cara Por tudo Por tudo Por tudo Que tu fez Pelo que tu construiu Pelo que tu pavimentou Se eu tô aqui hoje Na Rádio do Metrô Devo a ti Se a minha filha No coração das pessoas Outubro Se não me falha a memória Acho que é aniversário Do Junior Belo Ou é 3 3 de outubro 5 de outubro De repente a gente vai pra festa Da comemoração de alguma coisa Pra poder curtir Vou terminar essa entrevista Essa resenha aqui Com o Kadim Kadim que vai voltar Já tem contato Já tá por aqui Hoje a gente vai encontrar ele No pagode A gente faz no pagode Senão a gente se encontra Aqui pelo estúdio Da Rádio do Metrô Eu vou invadir o Samba De vocês tudo Alô Samba Tch De todo mundo Eu tô invadindo É isso aí O Samba Clã Lá também tem o Digo Que tá ligado aqui Com a gente Geral Pode me convidar Me manda lá no Instagram Lá a galera do Samba Onde é que é o Samba Que eu vou ir É isso aí Vou aparecer do nada Vamos lá E não esqueçam Da pizza pro homem Tem que ter um lanchinho Tem que ter um lanchinho No mínimo E eu vou terminando Essa entrevista por aqui Trazendo mais um som bacana Senzala Ao vivo Kadim Aqui com a gente Na programação Sexta-feira Fim de semana Dia perfeito Pra namorar Teatro, shopping, gelado Boate, cinema Eu vou te levar Esperente segunda, quinta Academia não chegar Hoje tudo é festa Vou ganhar na ganda Vou festejar Esta feira Eu vou te ver Só vai dar Eu e você Dançar, dançar, dançar Até a notícia acabar Metrô Até o dia amanhecer Dançar, dançar, dançar Até a notícia acabar Até o dia amanhecer Na nova metrô Zé Júnior Prosperidade pra ti Daqui a pouco tem mais uma outra Grande entrevista Vindo pela frente E eu vou fazer o seguinte Deixa eu só terminar Essa live Pra não derrubar Pra não ter problema Com nada